O tempo colaborou e as máquinas foram para as lavouras. Essa cena era aguardada por muitos produtores da região. Durante o final de semana, chegou a chover 45 milímetros em alguns pontos. Com terra úmida favorável para a geminação, é hora dos agricultores colocarem a mão na massa. Nessa propriedade, na seção Jacaré, interior de Francisco Beltrão, o agricultor não via a hora de colocar a semente de soja na terra. Faz uns 30 dias que ela estava esperando já para ser plantada. Tipo, nós tínhamos a ideia de plantar ela do dia 6, dia 7 de setembro, no início, para fazer safrinha novamente lá futuramente. Mas daí atrasou esses 25 dias ali, estamos plantando soja precoce igual, mas ele vai atrasar a safrinha. Não sei se vai dar para fazer uma safrinha 100% lá na frente. E a safrinha, nome dado para a segunda colheita na mesma área, pode ficar prejudicada de acordo com o Departamento de Economia Rural. É que a falta de chuva atrasou o plantio e poderá refletir lá no final. Essa situação vai atrapalhar um pouco no planejamento de vários produtores. Tem alguns produtores, não digo todos, mas alguns produtores terão que repensar como fazer sua safrinha, talvez trocar de cultura. Alguns agricultores se arriscaram e mesmo com a seca plantaram o milho. A falta de umidade prejudicou o desenvolvimento de alguns pés na fase inicial. De acordo com especialistas, essa diferença entre plantas deve seguir até a colheita. Segundo dados do Departamento de Economia Rural, serão plantados este ano mais de 16 mil hectares de milho na região de Francisco Beltrão e dois vizinhos. A área com feijão é menor, pouco mais de 2 mil hectares. O maior plantio está na cultura da soja, com 273 mil hectares. Por enquanto, apenas cerca de 5% das sementes já estão na terra. Era para estarmos já com quase 50%, de 40% a 50% das aboros de soja já eram para estar plantadas. Até lá, os produtores continuam contando com a ajuda do clima. A chuva será necessária para o desenvolvimento das plantas. Futuramente, daqui uns 6, 7 dias, ela requer mais uma chuva em cima. Serão vim prejudica também. Ela vai nascer, mas pode judiar, que ela pode morrer também, que ela cria pouca raiz, que é muita pouca chuva. É só esperar então. É, tem que esperar que chova, rezar também um pouco. Faz parte. Faz parte, né. Faz parte. Faz parte. Obrigado.